Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, você que se prepara para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Hoje nós vamos avançar nos estudos do regimento interno. Isso mesmo, nós trabalharemos hoje com os artigos número 30 ao 33A desse regimento. E o tema do nosso encontro de hoje versará sobre os secretários. Vocês vão perceber que na Assembleia Legislativa nós vamos ter quatro secretários. Vamos aqui compreender também quais são as atribuições desses secretários. Lembrando que o regimento, ele é matéria para o seu edital na parte de legislação de interesse institucional. Lembrando que nós temos um curso de 150 questões comentadas e inéditas para você que se prepara para a Assembleia e para adquirir esse curso é muito fácil. É só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Vamos então para o primeiro artigo de hoje, que é o artigo 30, que vai trazer para nós quais são as atribuições do primeiro secretário. Lembrando que são quatro. O primeiro, ele vai super entender, vai ser o manda-chuva, né? Dos serviços da secretaria, especialmente no que se se relacione com os setores de recursos humanos, material e patrimonial. Daqui a pouco eu falo para vocês quais são as atribuições mais importantes de cada secretário. Segundo, assinar a correspondência da Assembleia, exceto nos casos atribuídos privativamente ao presidente. Terceiro, decidir em primeira instância recursos contra atos da diretoria geral da secretaria. Quarto, colaborar na execução do regimento. Quinto, despachar o expediente da Assembleia. E sexto, super entender o setor de comunicações. As atribuições mais relevantes, como eu prometi para vocês, a de superintendência dos serviços da secretaria, de assinar a correspondência, e aqui é importante gravar que é exceto nos casos que são atribuídos privativamente ao presidente. Vamos agora para as atribuições do segundo secretário. Vejam, verificar o número de deputados presentes, fazer a chamada dos deputados nas votações nominais, fiscalizar a redação das atas e proceder à sua leitura, redigir as atas das sessões secretas, substituir o primeiro secretário em seus impedimentos e ausências, fazer a inscrição dos oradores pela ordem cronológica de acordo com o que estabelece o regimento, controlar a frequência dos deputados mediante o registro de presença no painel eletrônico, providenciar a confecção das folhas de ajuda de custo aos deputados. Se nós analisarmos aqui, veja que as atribuições do segundo secretário, logo abaixo da primeira, são mais atribuições que se referem ao contato com os deputados ali presentes no que tange votação. Então, ele verifica o número de deputados presentes, ele faz a chamada, ele fiscaliza a redação e ele substitui o primeiro secretário nos impedimentos e também ausências. Essas são as mais relevantes. A do terceiro secretário, quais são as atribuições? Dirigir o serviço de polícia interna, fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia, organizar o livro de assentamento das discussões e votações das proposições em curso e sobre elas, quando solicitado, prestar informações aos deputados e substituir o segundo secretário em seus impedimentos e ausências. Aqui não tem muito segredo, né? O segundo substitui o primeiro, o terceiro substitui o segundo. Qual que é a atribuição mais importante do terceiro? Dirigir o serviço de polícia interna, tá? E fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. E agora nós vamos para o quarto secretário. Vejam, cabe a ele superentender os setores de relações públicas, cerimonial e transportes, receber o deputado que venha prestar compromisso, fiscalizar as concorrências públicas nas áreas do poder legislativo e, claro, não diferente dos demais, substituir o terceiro secretário em seus impedimentos e ausências. Qual que é a mais importante aqui? Então, o quarto secretário, ele manda, ele comanda os setores de relações públicas, o de cerimonial e também de transportes, tá bom? Por fim, como forma prometida, o artigo 33A fala sobre os suplentes. Vejam, os suplentes da mesa diretora vão substituir o segundo vice-presidente e os secretários em caso de licença ou impedimento, observada a ordem de sucessão de que trata este capítulo, tá? Então, nós vamos ter a função do suplente ali na substituição de quem? Tanto do segundo vice-presidente quanto dos próprios secretários secretários, ok? Em quais situações? Em caso de licença ou em casos de impedimento, tá bom? Sempre observando o quê? A ordem de sucessão de que trata este capítulo, beleza? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida é só mandar para nós. Olha só o e-mail cursosbrunoiveira.gmail.com. Se você ficou com dúvida em algum termo técnico utilizado nesse vídeo, é só mandar. Até mais, um grande abraço. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais!